Quase um terço dos países do mundo há perseguição religiosa, portanto não há perseguição ou discriminação, não há total liberdade religiosa, isso é um dado muito importante. Portanto, em 61 países, os 196 países analisados no mundo, não há esta liberdade religiosa. Outro ponto importante é que 62% da população vive exatamente nestes 61 países do mundo e isto é também um dado importante porque percebermos o impacto que tem esta ausência da liberdade religiosa na população. Portanto, são cerca de 62% da população mundial, portanto, são dados que são muito importantes e que são bons para nos alertar, de facto, para esta situação que, infelizmente, muitas vezes não é falada, não é denunciada sobre esta questão de que há tanta gente no mundo que, hoje em dia, em pleno século XXI, continua a viver em países onde não há liberdade religiosa. E estes são, talvez, os pontos mais importantes para destacar aqui deste relatório da liberdade religiosa. Bom, o que nós verificamos foi, de facto, que há um maior número de pessoas que vivem exatamente nestes países onde há perseguição religiosa. Outro dado muito importante que nós verificámos é que houve um aumento da perseguição no continente africano. É hoje o continente mais perseguido. É também outro dado que é novo neste relatório. E depois, vemos também que, pela primeira vez, há alguns países que são colocados, de facto, nesta categoria de discriminação e de perseguição religiosa. E estou a lembrar, por exemplo, do caso da Nicarágua, que é um país do continente americano, que, pela primeira vez, entra, de facto, nesta lista de países onde não há liberdade religiosa. Com esta publicação em simultâneo nestas várias cidades europeias, é exatamente com este objetivo de chamar a atenção do que se está a passar, é levarmos a mais pessoas, é levarmos por junto dos decisores políticos, que é essa também a nossa missão, de levarmos para os decisores políticos, mostrar que é preciso fazer alguma coisa. Porque há pessoas que estão neste momento a viver em países onde não há liberdade religiosa e, muitas vezes, são os próprios governos que são os atores que levam a esta perseguição religiosa. E, por isso, quisemos também, em todos estes países, foi publicado, precisamente, junto dos parlamentos locais, nacionais, exatamente com este objetivo de levarmos junto dos nossos deputados, para que eles saibam esta realidade e para que possam, enquanto atores que são importantes no mundo da política, que possam levar a outras instâncias, nomeadamente, aqui no caso da Europa, levar ao Parlamento Europeu, para que, depois, a Europa possa, então, fazer pressão sobre estes países que são mais perseguidores, que são mais discriminatórios relativamente a esta questão da religião. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre faz um trabalho extraordinário, não só nesta consciencialização da perseguição religiosa, da falta da liberdade religiosa como direito fundamental do ser humano, mas, ao mesmo tempo, provoca a consciência das pessoas e, de um modo especial, dos cristãos e nós que vivemos em liberdade religiosa, para aqueles nossos irmãos e irmãs que vivem nestes 61 países, como foi aqui apresentado, é quase um terço dos países do mundo, onde falta este bem essencial, que é a liberdade religiosa, para que o desenvolvimento seja completo e integral e que a paz possa existir. Porque, se a paz não existe no coração, não pode existir, depois, na relação humana. E a religião, qualquer religião, está ao serviço da paz, de uma maneira especial a religião cristã, a Igreja Católica e a sua presença no mundo.